Olá, o programa Charme de hoje está começando agora e no programa de hoje eu recebo um convidado muito especial que é o Iago Smith, que ele está promovendo, organizando o segundo coaching de prosperidade e vendas que vai acontecer aqui em Blumenau, no Hotel Rimein Blau, e ele veio aqui contar pra gente como é que vai ser esse super evento. Iago, é um prazer te receber aqui no programa novamente. Gratidão, Niki, por me receber nesse programa maravilhoso e de charme. Iago, o coaching de prosperidade e vendas vai ser o segundo evento de vocês esse ano aqui em Blumenau e vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de outubro ali no Hotel Rimein Blau. Eu queria saber a quem que é destinado esse curso, esse coaching de prosperidade e vendas. Qual é o público-alvo para o curso? Bom, Niki, o público-alvo do curso são empresários, profissionais liberais, advogados, médicos, profissionais na área de marketing multinível e todas aquelas pessoas que buscam autodesenvolumento, autoconhecimento. O curso vai começar na sexta-feira e termina domingo, né? Conta pra gente como é que vai ser a carga horária e o que vai ser aprendido lá. Bom, o curso começa na sexta-feira, dia 28, às 6 da tarde e vai até as 9 horas da noite. No sábado é das 9 horas da manhã até as 21 horas da noite. E no domingo, das 9 horas da manhã até as 20 horas da noite. Horária bem intensa. Sim, tem uma carga horária bem intensa e é um curso bem intenso a todo momento. Iago, e o que as pessoas vão aprender? Quais são os benefícios de quem foi lá e se inscreveu e está participando do curso de coaching de prosperidade e vendas? Bom, as pessoas irão aprender com um método muito revolucionário, que é aprendizado ao mesmo tempo com alegria. Então, a pessoa aprende na prática e com alegria. Então, isso é revolucionário e inovador no mercado. Ainda, elas vão aprender a romper os seus limites mentais sobre o dinheiro e a decolar em suas carreiras. Elas vão aprender sobre o financeiro achado sucesso, sobre o modelo mental de um campeão para o sucesso, inteligência emocional para gerir suas equipes no dia a dia. Ainda, esse curso trabalha muito com a parte da prosperidade. Bom, o que é prosperidade para você? O que é prosperidade? Eu entendo a prosperidade, para mim, é como eu tenho o poder de escolha. É poder escolher meu tempo e o dinheiro. Porque muitas pessoas, eu vejo, tem tempo, mas às vezes falta dinheiro, recursos financeiros para viajar, para curtir a vida. Enquanto outras pessoas têm recursos financeiros, mas não têm tempo para curtir com a família, para se dedicar a algum hobby ou prazer da vida. Só se mata de trabalhar e não tem tempo nem para respirar, né? Sim, são as pessoas que a gente encontra muito hoje. Se mata e avanar, acumula fortunas, mas depois passou a vida e não aproveitaram ela. Como eu diria, a maioria das pessoas que chegam no leito, uma pesquisa realizada, a maioria das pessoas que chegam no leito da morte, pela pesquisa realizada, elas não se arrependem pelo que elas fizeram, e sim pelo que elas não fizeram. Legal, é verdade. É verdade, concordo também. Eu acho que é bem bom refletir, né? Nesse curso, as pessoas vão ter oportunidade disso. E também de descobrir ferramentas para adquirir uma renda passiva, né? Ganhar um dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Sim, nesse curso a gente aprende sobre as rendas ativas, que vêm do seu trabalho, e as passivas, que vêm aquilo que fica se multiplicando sozinho para você. Então, é uma forma de prosperar, onde as pessoas alcançam hoje a prosperidade, e também trabalham muito a parte de segredos dos negócios. Nesse curso, você aprende os oito passos para montar o seu negócio, ou para multiplicar ele, se já existe, ou se você trabalha em uma empresa que não é sua, aprenda a multiplicar ela. Quanto mais a empresa crescer, mais você crescerá. Verdade. E eu vi aqui também, né, que tem um tópico que fala especificamente sobre vendas, tanto que o nome do curso é um coaching de prosperidade e vendas, né? E querendo ou não, a gente sempre está querendo vender alguma coisa, ou se vender também, né? A gente precisa vender tudo a todo momento, né? Então, eu acho que esse tópico aqui de vendas interessa para todo mundo, né? Não só para as pessoas que trabalham especificamente na área de vendas, né? Sim, como tu falou, a todo momento a gente está se vendendo. Nesse momento, eu estou me vendendo. Nesse momento, se eu for atrás de uma namorada, eu vou me vender para ela. Daí tem que ser super, ainda bem que tu tem a tua, né? Bom, a todo momento a gente está se vendendo. A gente está se vendendo para nossas namoradas, a gente está se vendendo para o relacionamento. A gente está se vendendo para o nosso chefe, mostrando a nossa imagem, para os nossos clientes também. Então, eu botaria a venda como algo muito a mais que aquela coisa tradicional. E sim como o nosso relacionamento do dia a dia. Então, nesse curso, você aprenderá os oito passos da venda. A multiplicar as suas vendas de uma maneira muito mais prática. E o que eu coloquei, principalmente, além da prática, você aprenderá mais profundamente, irá nas suas crenças limitantes. Porque o que nos atrapalha a vender no dia a dia não são a técnica, e sim, nossas crenças limitantes. Aquilo que nós aprendemos com nossos pais, nossos antepassados, ou na sociedade, que muitas vezes foram para nos proteger, mas não servem mais uns dias de hoje, no momento que a gente procura vender. Ainda colocaria que algumas crenças limitantes seriam como, o dinheiro é a origem do mal. O dinheiro é papel, ele não causa mal. E quantas coisas boas a gente pode ser feito com o dinheiro? Quantas pessoas a gente pode ajudar com o dinheiro? Eu botaria não só o dinheiro, e com o tempo também. Como nós a gente dedica nosso tempo, sendo próspera, a gente pode dedicar nosso tempo aos outros. É verdade. Bom, eu posso falar porque eu fui convidada pelo Iago e por toda a equipe quando teve o primeiro coaching aqui em julho, né, Iago? E eu participei, e eu adorei o curso. Super recomendo para todo mundo fazer. E uma coisa que o Iago não comentou aqui, mas é que realmente a carga horária é intensa, né? É uma sexta, um sábado inteiro e praticamente um domingo inteiro. Só que você sai de lá muito bem. Você não sai cansado de lá, você sai com muita energia, né? Sim, como eu colocaria aí, é um final de semana inteiro. Mas nesse final de semana, a gente ganha final de semana de vida e ganha muitos anos de experiência. Porque o que a gente aprende lá, nos apoia no resto da vida inteira? Se você sair do curso aprendendo uma única coisa, já estarei feliz, já terá valida a pena. Por quê? A cada momento a gente tem que aprender algo. Tem duas maneiras de aprender. Pelo amor ou pela dor. Nesse curso a gente aprende pelo amor. A gente está lá se dedicando, está lá aprendendo. Ou a gente pode aprender pela dor na vida real. Alguns momentos difíceis, estresse ou mesmo ansiedade. Então vamos aprender pelo amor, né? Então fica o convite para todo mundo aqui de Blumenau para se inscrever para o curso Ainda Dá Tempo, né, Iago? Dia 28, dia 29 e 30 de outubro. E tem o telefone do Iago aqui para maiores informações. Muita gratidão, Niki. Eu que agradeço e a gente espera todo mundo lá, né? Muita gratidão, né?